Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, nós queremos um Deus poderoso, porque só um Deus poderoso pode agir nas nossas vidas. Só um Deus poderoso pode libertar um viciado de drogas. Deus pode. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que nós vamos fazer? Tem aqui a Leda. O que você vai fazer? Vera. O que você vai fazer? Maria. São as pessoas que estão pedindo aqui por pessoas que estão nas drogas. Você não vai desistir de orar, você vai continuar crendo, orando e clamando ao Senhor. Nós vamos orar com você, Leda, pelo seu esposo, pela recuperação, pela sua família, pela cirurgia, pelo Joab, que é viciado em drogas. E que vive de uma maneira tão desregrada. Vamos orar pela filha Alessandra, que está passando por uma tribulação, porque namora com uma pessoa também que está no vício das drogas. Vera, ora pela sua filha, para Deus libertar este jovem, ou libertar ela dele também. Mas ora para que Deus venha fazer o milagre. Vamos orar pela Roselene, por uma porta de emprego. Também pela Josiane, por uma porta de emprego, pela vida deles, do espiritual, do Senhor Carlos Alberto, pela Giovana, Mariana. Olhar também pelo Marcelo, casado. Voltou para as drogas. Gasta tudo que tem e que não tem. Maria, você vai continuar. Amém? E você vai perseverar pela vida, jejuando, para que caia este julgo na vida do teu filho Marcelo. Vamos orar com você. Vamos orar com a família também, da Rita Costa, pela família dela. Orar com o João Raimundo, para uma porta de emprego. Você está há três meses desempregado, para que o Senhor venha abrir esta porta. Tem um testemunho para você aqui, meu irmão. Alguém ligou aqui para uma porta de emprego. E agradece a Deus, porque a porta de emprego foi aberta para o seu filho Hudson. Ligou aqui para o programa, nós oramos, já está trabalhando, pede oração. E por ela, porque ela não consegue perdoar. Normélia, é um processo. Não é guarda-rancor do ex-marido. Mas Jesus, esse rancor não vai fazer bem para você não, só mal. Só vai dar tristeza, vai roubar a tua força. Então, se você é sábia, você vai deixar Deus trabalhar. Amém? E deixar, porque você vai ser muito mais feliz quando você perdoar. Amém? E você vai conseguir na força de Deus, Normélia. Eu também tive que perdoar o meu marido também. Amém? E pessoas também. E nós temos que perdoar a Rosilene pela sua família, todos os membros da casa de Davi. Vamos orar pelo Jair, a Jailce. Pela família, pelo esposo também, que está desanimado. Para Jesus fortalecer, Conceição pela sua família. Está com pressão muito alta. Vamos orar pela saúde dela. Orar pela Seneia, pela família dela. Pelo esposo que está viciado no álcool. E orar também pela Vilma, pela sua vida espiritual. Vamos orar pela sua família que perdeu o pai, perdeu o marido. A esposa Maria de Nazaré está muito desesperada. Vamos orar que Jesus venha consolar esta família e fortalecê-los. Vamos orar também pela Cássia, que pede por uma porta de emprego para todas as pessoas aqui mencionadas. E Deus conhece cada um. A gente vai orar por cada um. Tá bom, Cássia? E orar também pela Eliana, que agradece a Deus, porque foi aberto aqui, através da oração que ela orou com a gente aqui no programa. Portas de emprego foram abertas para toda a sua família. Dois testemunhos. Aqui, o testemunho da Eliana e da Normélia, que está trabalhando aqui o Hudson. Então, hoje, João Raimundo, anima teu coração. Deus responde orações. Amém? A gente vai orar por você também. E orar pelo Jorge, pela essa pessoa que ele está precisando de ajuda na sua vida espiritual, conjugal e pela compra de uma casa. Está precisando de oração pela sua família. A gente vai orar com você, tá bom? Senhor Jesus, nós oramos agora por cada pedido. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que tu venhas fazer uma obra na vida deste filho que é Jesus viciado. Que é o filho, o Senhor da Leda, Pai. Nós oramos agora em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela Vera, Pai, pela sua filha. Que está com relacionamento com alguém que é viciado. Nós oramos nesse momento, Senhor, pela vida também, Senhor do Hudson. Que está aqui, Senhor, precisando, perdão, pela vida do Joabe, Pai, que precisa de oração. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pelo Marcelo, que voltou para as drogas. Senhor, tu és poderoso. Tu tens poder e em nome de Jesus que nós oramos e pedimos por cura, Pai, agora. Em nome de Jesus, por libertação. Desvencilha, Pai, essas vidas. Tu podes fazer o que nós não podemos. Aquilo que nós não podemos. Nós pedimos a ti para tu intervires, tu fazeres, tu fazeres um milagre, Senhor. Abre portas para o João Raimundo, Senhor. Dá vitória para a causa da Jailce, Senhor. Pelo seu esposo que está desanimado. Venha estar com a Normélia e todos aqui, Pai. Nós louvamos pelo testemunho do Hudson. Pai, nós louvamos pelo testemunho, Senhor, aqui da Eliana. Nós oramos agora pela Cássia. Por todas as pessoas que ela te apresenta aqui, Pai. Fortalece, abre portas para Rita, para o Marcelo, para o Luiz, para a Luana, a Bianca, o Antônio, a Adriana, a Antônia, a Edna. Senhor, nós oramos pela família deste homem que faleceu, pelos seus familiares. Conforte o coração hoje da Maria de Nazaré, Senhor. Venha estar com a família da Wilma. Venha estar, Senhor. E liberta agora, Senhor, o esposo da Cíntia, Senhor. Oh, Pai, nós oramos pelo Jorge, Senhor, pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, pela saúde, Pai, da Conceição. Nós oramos e colocamos diante de Ti, Pai, todas estas causas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Creia. A palavra do Senhor amanhã tem mais fruto. Amém, para nós juntos estudarmos, estarmos nessa semana de um estudo, de um momento onde nós estamos com um tema muito profício. Nós estaremos voltando com você. Fique na paz, na graça de Deus. Até nosso programa, se Deus quiser. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.